Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o Rei das Câmeras Marcos Matos, o Rei das Câmeras Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras Lembrando que esse é um canal para vendas, quando você compra comigo, tem todas as orientações possíveis Essa é uma câmera espiã em formato do bocal, estarei explicando como você configura facilmente É importante você deixar os dados móveis do telefone desligado e ativar o Bluetooth Essa câmera só configura na rede 2.4 GHz Depois que você configurar ela, você consegue acessar pelo 5G, pelo 4G ou por outra rede Ela utiliza o aplicativo HD Live Cam, que vai aparecer aqui na descrição E nesse vídeo você vai aprender a configurar facilmente comigo Inscreva-se no canal Marcos Matos e você, dê seu like e ative o sino de notificações Vem pra cá! Dicas para configurar essa câmera bocal espiã Aplicativo HD Live Cam Essa câmera espiã em formato de bocal vem nessa caixinha branca E aqui o manual dela, você vai baixar o aplicativo HD Live Cam Lembrando que aqui, a câmera está aqui na frente A câmera está aqui Na parte de trás você tem a fonte que já está embutida aqui Você pode ligar 110 ou 220, é bivote automático, não vai queimar E a lâmpada você liga separadamente como se fosse ligar uma lâmpada comum Marcos, eu não quero ligar ela direto na energia, então você pode ligar aqui através Marcos, eu não quero ligar ela direto na energia, ela é bivote 110 ou 220 Então você tem a opção de ligar aqui, na parte de dentro aqui, colocar um carregador de celular comum E acima você vai inserir um cartão de memória para gravar Aqui, vou aproximar aqui Você tem essa chavinha aqui para você ligar Ligar e desligar a câmera E esse segundo botão preto aqui é para você resetar a câmera Quando dá erro de configuração Ou você excluiu a câmera do aplicativo e quer configurar em outro local Então você aperta esse botãozinho aqui Olha o barulhinho que faz Durante 10 segundos, ela ligada a energia Vai resetar e você configura em outro local E essa chavinha aqui, para ligar e desligar Na sequência do vídeo, eu estarei explicando como você configura Essa câmera bocal facilmente Que utiliza o aplicativo HD Live Cam Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras Como configurar essa câmera bocal espiã Que utiliza o aplicativo HD Live Cam Câmera bocal espiã, como configurar? Deixa os dados móveis desligados Deixa o bluetooth ativado E ela só roda na rede 2.4 Você resetou a câmera ou quando você compra nova Como é que você já sabe que a câmera está pronta? Você entra aqui, configurações do celular Entra no Wi-Fi E você observa que a câmera está aqui Cari Cari AP e tem uma numeração Cada câmera tem a sua descrição O aplicativo está aqui O aplicativo abriu o aplicativo HD Live Cam Então vou fechar aqui e abrir de novo Aplicativo HD Live Cam Cliquei no aplicativo Aí você vai clicar no mais Adicionar Conexão aqui Adicionar AP Próximo passo E para as configurações do celular Agora você vai entrar aqui Configurações do celular no Wi-Fi da câmera Para depois vincular ela ao seu Wi-Fi Clica Cari Está conectando na rede da câmera Vai esperar um pouquinho Então aqui mostra Rede não protegida Porque ela não está configurada ainda na sua rede Quando você baixa o aplicativo Você se cadastra e cria uma senha Aí você clica aqui Do lado esquerdo HD Live Cam Que é o aplicativo Vai voltar direto para a câmera Ó A câmera já está aqui Porém eu vou clicar nela Ela não está configurada Ela está até um pouco torta aqui Está de lado Deixa eu tentar melhorar a posição aqui dela Ó Ela está aqui de lado Então ok A câmera está aqui Porém ela não está configurada ainda Wi-Fi Então eu volto aqui do lado esquerdo E você vai vir aqui embaixo Onde está azul Clica aqui E vai começar a procurar as redes disponíveis no local Minha rede aqui Marcos Matos Rede 2.4 Sempre é importante deixar os dados móveis desligados Para configurar essa câmera Eu vou colocar a senha do meu Wi-Fi No seu caso você vai colocar a senha É da sua casa Da sua internet Da sua casa Do seu comércio Ok Conexão Determinar Isso vai Em torno de dois minutos Ela vai sair da rede da câmera E vai entrar na rede do seu Wi-Fi Para você acessar remotamente Está se conectando Ó Conectou facilmente Agora eu vou determinar aqui o nome Vou colocar Marcos Você pode colocar casa Loja Enfim Você determina o nome Eu coloco sempre o nome Marcos Matos Próximo passo Ó Agora eu clico aqui na tela Cliquei Ó a imagem dessa câmera Aqui está um pouco torto Porque está no pedestal Então Só para mostrar que a câmera está conectada Então a imagem Olha a imagem dessa câmera Olha a qualidade Então a câmera está conectada facilmente Marcos Eu tenho como ouvir Ela tem áudio Alô 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 Olha o áudio Da microfonia Porque está muito próximo É uma câmera Full HD Observa a abertura de imagem Aqui dessa câmera Ó Olha a abertura de imagem Então a câmera já está conectada facilmente Agora Marcos Eu quero entender Como grava Tem outros vídeos no meu canal Explicando como grava Com esse aplicativo HD Live Cam Se eu entrar aqui Na engrenagem Aqui do lado direito Ela me dá mais opções aqui O que é que eu tenho nessa câmera Você pode Colocar cartão de memória Para gravar Você tem aqui Data e hora Para corrigir Ver se a data está O horário correto No caso horário de Brasília Sempre salvando do lado direito Volto aqui Então a câmera Realmente muito fácil De você Configurar Nesse vídeo expliquei Como você configura Facilmente Volto para a tela inicial Aqui eu tenho A opção de gravar direto No próprio dispositivo Está gravando aqui direto Sem cartão de memória Mas o cartão de memória Quando você coloca Vai estar gravando E você puxa as gravações depois Parei aqui Volto aqui do lado esquerdo E se eu entrar aqui embaixo Aqui Álbum local E aqui eu venho Gravação de vídeo Localmente Então eu clico aqui Aí eu venho aqui Compartilhar E vai salvar aqui Aonde? Vai salvar no sistema No próprio celular Ok Então saio daqui E vou entrar No celular Olha a gravação Que eu gravei aqui Que eu estava em frente Olha Essa é a gravação Pode observar que a câmera Está até um pouco de lado Está torto Porque a câmera está de lado Então eu posso Compartilhar essa gravação Para quem eu quiser Volto Saio daqui da galeria E volto para o aplicativo Clico de novo Clico de novo Olha a imagem aqui A imagem ao vivo Uma câmera Full HD Vou só mexer Para mostrar Olha a abertura de imagem Dessa câmera Que utiliza o aplicativo HD Live Cam Então realmente É uma câmera muito boa Câmera bocal E você aprendeu a configurar Aqui no canal Marcos Matos e você Eu deixo nesse pedestal Que fica melhor De explicar A configuração Para pegar um ângulo bom Aqui de configuração Através do aplicativo Se eu clicar aqui na tela Eu tenho uma opção Aqui Volto aqui Aqui do lado Direito Você tem a opção De compartilhar Essa câmera Para outras Para outras pessoas Marcos Vou clicar aqui de novo Na tela Engrenagem Entrei aqui na engrenagem Essa câmera Está dando algum erro Como é que eu faço Para excluir ela E configurar novamente Você exclui a câmera Aqui embaixo E aí depois Você dá o reset Para configurar Em outro local Ou se de repente A câmera está travando Está com alguma normalidade Você exclui a câmera E configura novamente Mostrei no começo do vídeo Como você faz isso Como reseta facilmente É uma câmera BVOLT 110 e 220 E você liga a lâmpada Independente Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Comigo com o Papo é sério Vem pra cá